O Jornal Facturama, vamos destacar agora as informações do quadro Opinião com Jaerto Negreiros. Boa tarde, Jaerto. Boa tarde, Mário. Boa tarde, amigos ouvintes do Jornal Facturama. Hoje, segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022, chegou pra gente, né, neste final de semana, reclamações no tocante a animais soltos nas ruas, principalmente nos finais de semana, inclusive com imagens e fotos. Os principais da cidade de São Raimundo Donato, né, o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube pode ver, né, algumas imagens do que aconteceu já nos últimos dias, de sábado pra cá, né, ou sábado, ontem, das ruas da cidade ainda, com muitos animais soltos, né, inclusive comentários às pessoas a respeito dessa situação, porque há um tempo atrás, né, a prefeitura de poucos dias lançou aquela questão de apreensão dos animais que ficarem soltos nas ruas, né, inclusive com a finalidade de se tornar merenda escolar de alguns animais que fossem apreendidos, né. Então a gente quer saber do Poder Público Municipal o que ocorre nos finais de semana. Não há esse trabalho, porque a gente viu que, e está vendo, né, toda a população de São Raimundo Donato, que continua os animais soltos nas ruas e que não foi tomado nenhuma providência. Então a gente pede por parte do Poder Público Municipal que se manifeste a respeito disso, e se nos finais de semana isso não ocorre, né, só é no horário comercial, nos dias de semana, que há essas apreensões, porque não foi só no final de semana. Tem vídeos da semana passada também de animais soltos na rua, inclusive brigando, se degladiando entre si os animais e impedindo até a passagem de pedestres, de transeuntes, né, de carros em uma avenida bem movimentada na cidade de São Raimundo Nonato. Então a gente pede que se tenha, por parte do Poder Público Municipal, uma definição sobre isso, se está ocorrendo realmente essas apreensões e se está ocorrendo, né, com a finalidade dos mesmos animais que são apreendidos. Tivemos também um fato pitoresco no final de semana, foi um carro, né, que se incendiou na primeira vez em uma das avenidas da cidade. É um vídeo gravado por um morador da cidade de São Raimundo, não sei se deu para colocar, né, Mário, mas ocorreu esse fato ali próximo ao quartel de polícia, né, aqui na cidade de São Raimundo Nonato. O carro ficou totalmente em chamas, né, deve ter dado uma pane, um curto-circuito, e acabou o carro queimado, né, destruído, totalmente destruído, ali próximo ao campo do bairro Gavião, né, onde muita gente conhece, e muito próximo ao quartel de polícia, também da cidade de São Raimundo Nonato. A gente agradece as pessoas que estão se manifestando nesse último final de semana. Uma pessoa veio me falar a respeito do quadro, né, e a gente pede, inclusive, sugestões e opiniões de acontecimentos, de alguma reivindicação, né, que a população tenha. Esse quadro é aberto para isso, né, a população se manifestar e cobrar alguma coisa por parte do Poder Público Municipal a respeito de demandas, né, aqui da cidade de São Raimundo Nonato. Então, a gente agradece essas manifestações da população, e está aberto aí, eu, Mário, a todos aqui da rádio, para que entrem em contato com a gente, inclusive, o nosso amigo Eric vai disponibilizar também isso nas redes sociais, para que você possa nos dar o feedback do que precisa, né, do que você quer ver aqui neste quadro opinião, né. E esse foi o quadro opinião de hoje, da segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Agora são 13 horas e 43 minutos.